Estamos a pouquíssimos dias para encerrar o prazo para que o contribuinte tem que enviar a declaração de imposto de renda 2022. E você, já enviou a sua? Não vai querer cair na malha fina não, hein? Estamos a menos de uma semana para o término do prazo para envio da declaração do imposto de renda 2022. O prazo, que chegou a ser estendido para o dia 31 de maio, tem deixado muitos moradores preocupados. Um levantamento feito pela Receita Federal mostra que 27% de todos os contribuintes do país ainda não enviaram a declaração. Metade dos internautas do portal de notícias RCN67 disse que já está em dia com o leão porque já enviou a declaração do imposto de renda. O seu Paulo Adriano está dentro dessa estatística. Muito antes que o prazo terminasse, ele já fez a parte dele. Sim, já mandei, já. Mandou quando? Ah, no começo do ano já. É medo de deixar de última hora e ter que pagar a multa? Isso, isso, isso. É medo. O senhor é sempre assim, muito pontual? Tem que ser, né? Com as coisas certas, né? O vigilante Leandro dos Santos também não costuma se atrasar. Já, esse ano já. Bem pontual? É, tem que ser, né? Já está com uns três anos que eu faço. Sempre pontual? Sempre. E olha o seu Almir, exemplo de pontualidade. O senhor já enviou sua declaração de imposto de renda? Já enviou, só falta pagar o DARF. Todos os anos é assim, bem pontual? Nunca deixa de última hora? Nunca deixei. Eu sempre pago no último dia, no antepenúltimo. Não tenho problema com isso, não. É um prazer pagar os impostos que eu... é de minha obrigação. Ser honesto? Ser honesto, correto. O prazo final para a entrega da declaração de renda é dia 31 de maio, já na próxima terça-feira. Nesse mesmo dia, começa a ser pago o primeiro lote de restituição. Mas, aos atrasadinhos, aqueles que são obrigados a entregar a declaração e conseguir perder o prazo, estes sim terão problemas, porque estarão sujeitos à multa. Já a vendedora Sara Dias ainda não enviou a declaração e está preocupada com o prazo. Ainda não, mas vou enviar. Deixou para fazer isso de última hora? Sim. Isso te preocupa? Bastante. O contador Paulo César Soares explica o que ocorre com o contribuinte que deixa de declarar o imposto dentro do prazo. O contribuinte que não declarar o imposto de renda no prazo previsto da receita, ele está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Isso se não tiver imposto a pagar. Agora, caso o contribuinte tenha imposto a pagar, ele está sujeito a multa que varia de 1%, começa de 1% e vai até 20% do valor do imposto devido. Isso é muito importante fazer dentro do prazo. Outra situação também é que quando o contribuinte pode ter o CPF dele suspenso pela receita, na realidade o status da receita fica como pendente de regularização na hora que você vai consultar. Isso pode impedir o contribuinte de fazer alguns dos serviços, como financiamento, cartão de crédito, fazer concurso público. Então é muito importante que faça a declaração sempre dentro do prazo para evitar esse transtorno e essas multas. E destaca quem é obrigado a declarar o imposto de renda. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000, quem tem bens e direitos, casa, carro, tem o dinheiro guardado, somou tudo, deu R$ 300.000, você está obrigado a declarar. E que tem aqueles também da atividade rural, quem na atividade rural tiver rendimentos acima de R$ 142.000, você está obrigado a fazer também.